Nós vamos a mais uma reportagem da Evelyn Lopes, que esteve mais cedo também na posse do novo presidente da FAMURS. Eduardo Bonotto foi empoçado e a gente confere agora como foi. O atual prefeito de São Borja foi empoçado como presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS realiza um extraordinário trabalho. É uma verdadeira ferramenta que leva a bandeira do municipalismo aos mais diversos setores da sociedade, sendo ela a maior entidade municipalista do nosso estado e uma das maiores do Brasil. O mandato dele na entidade é referente à gestão 2021-2022. Bonotto se elegeu prefeito de São Borja em 2016 e foi reeleito em 2020. Em 2019, foi presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, que reúne 13 municípios da região. Na solenidade, também foi empoçado o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal para a nova gestão da FAMURS.